Na última sexta-feira, dia 14 do 10, fui contratado para fazer uma apresentação na cidade de Porto Alegre, no Clube Social Grêmio Náutico União. Era um jantar de gala com pessoas muito, mas muito bem vestidas para aquela ocasião. Um evento reservado somente para os sócios do clube. Particularmente não percebi nenhuma pessoa negra no jantar. E as pessoas negras que eu encontrei foram somente os funcionários que, uma coisa que me causou muito despeço, eu ouvi dizer que eles estavam proibidos de olhar para mim ou falar comigo quando eu chegasse no local do show. Mas é importante que no final do show eu falei com todo mundo e abracei todo mundo e tirei foto com todo mundo. Estávamos todos muito felizes de estar em Porto Alegre quando chegou o final do show e eu saí do palco. Quando eu cheguei atrás do palco, eu começo a escutar muitas vaias e xingamentos. E logo por conta disso, eu percebi que não seria possível voltar para fazer o famoso bis. Mas sozinho eu retornei ao palco e, de maneira respeitosa, agradeci a presença de todos, me despedi do público presente e me retirei do local do show. Na verdade, o que eu quero dizer aqui é que eu não reconheci a cidade que eu aprendi a amar e respeitar. Na verdade, o que eu presenciei foi muito ódio gratuito e muita grosseria racista. Ao povo negro do Rio Grande do Sul e de toda a região do Sul, quero dizer que amo por todos vocês e admiro e respeito. E digo também que estamos mais unidos do que nunca e que vamos vencer essa guerra que segrega o nosso povo à miséria e à falta de oportunidades no Brasil. Uau!